Bom dia pessoal, hoje vou fazer um outro tapete usando quadradinhos de 15 por 15, vou usar 18 quadradinhos de 15 por 15 e 40 de 5 por 5 preto, eu vou mostrar como que vai ser a colocação dele, aqui eu tenho duas fileiras que eu vou fazer, eu vou fazer seis fileiras assim de três, então aqui tem duas para mostrar como que é, no meio vai ter quatro quadradinhos que todos os cantos vão ter esse pretinho aqui, quatro desse aqui, daí aqui na ponta, aqui no meio, no final vai ter dois desse aqui com dois assim, que vai encostar ali, aqui e no final, começo e no final, se bem que aqui também tem dois aqui, aqui, só que daí eu ponho assim para saber as cores que eu vou querer que combine para não ficar uma cor perto da outra, já deixo colocadinha assim como que eu quero as cores, daí as outras fileiras também eu faço tudo assim, daí depois que eu vou costurando e ponhando ali certinho, então agora eu vou começar colocar nesse aqui, pode ser qualquer um desse, aqui tem que por bem no cantinho e aqui ó, é o avesso do tecido com o direito desse aqui, de bolinho, ele pega de um canto ao outro, que esse giz aqui é meio largo, ele deixa um pouco para fora, mas é bem do canto ao outro, porque o tecido preto não parece caneta ó, daí a gente pega e corta, não muito perto, ó, meio centímetro mais ou menos daí vira para baixo essa costura aqui, ó então daí a gente vai deixando assim, ó, vai fazendo e colocando ali para ver se tá ficando certo direita sempre do um canto no outro aqui ó, fica ó sempre do um canto no outro aqui ó, fica ó e a costura o certo sempre é fazer ela mais para esse lado de fora aqui ó, o risco tá ali, você encosta a costura no risco mais para o lado de lá, porque daí a gente vai cortar aqui, dá mais certo daí se fizer para esse risco aqui vai diminuindo aí para esse lado e aí e aí e aí e aí e aí ó, daí vai colocando ali ó ó, daí vai ter quatro que vai ficar igual sim esse, que os quatro cantos vão ter os quadrinhos pretos ó, os outros é tudo dois ó esse da ponta aqui, o último da ponta é um, então vai ter quatro com um assim um quadrinho, quatro desse aqui e dois aqui e dois no final e os outros é tudo de dois e e esses quatro aqui do meio que vão ser os quatro cantos então só esse da ponta aqui que vai ter, vai ter quatro desse daqui com um cada, cada canto ó, como que fica depois de costurado ó então vai ter quatro desse modelo, dois, dois, quatro desse aqui ó, com um só cada ponto que é para as pontas, daí o resto vai ser tudo de dois assim ó então agora eu vou costurar eles de três em três assim certinho e tem que pôr bem certinho e deixar tudo dobrado essas aqui para ficar bem certinho e agora o outro vai aqui e aí e aí e aí Depois eu passo ele bem, fica bem retinho. Agora vou fazer esse daqui, mesma coisa, vou costurar um no outro. Agora eu vou juntar tudo de dois em dois, assim, para ficar três de dois em dois. Agora eu vou juntar tudo de dois. Agora eu vou juntar tudo de dois. Depois vai ficar três desse modelo aqui. Agora eu vou passar para colocar na base. Olha como que fica, três peças de duas tiras. Só que daí eu vou fazer diferente hoje. Eu vou costurar eles todos, emendar todos eles, assim, juntas. Uma costura aqui, uma aqui. Daí depois eu vou fazer uma costurinha toda a volta desses quadradinhos aqui. Vou fazer diferente hoje. Então, daí agora... Ah, e a base aqui, ó. Noventa e cinco por cinquenta. É disso. Eu marquei o meio aqui, mas acho que desse jeito que eu vou fazer aqui. Se bem que é bom saber também onde que tá o meio ali. Então, eu vou costurar esses daqui tudo junto. Daí depois eu vou colocar ali. Vamos ver se tá viradinho do lado certo. Agora eu vou costurar outro aqui. Ó, aqui quando for emendado, tem que cuidar que essa parte de baixo, que não tem os quadrinhos ali, não pode ficar assim, ó. Não, não pode ficar assim, ó. Não pode ficar assim, ó. Sempre se encaixar esse desenho aqui. Agora eu vou passar ele bem passadinho, pra baixar bem as costuras. Depois colocar na base. Daí na base eu vou passar uma costurinha toda a volta, assim, pra ficar grudada no tapete. Ó, agora eu ponho aqui em cima da base aqui. Marquei bem certinho pra todos os lados sobrar o mesmo tanto. E agora eu vou pôr bastante alfinete. Eu vou pôr todos os quadros no meio, eu vou pôr alfinete. E ali do lado também, porque eu não quero que saia nada fora. E daí eu vou passar uma costura toda a volta. Então, vem cheio de alfinete. Ó, ponhei um alfinete cada quadradinho desse, pra não sair nada do lugar. Daí agora eu vou passar uma costura toda a volta. Vou aproveitar que eu já tô com os alfinetes. E aqui já vou contornar esses quadradinho preto. Daí a gente põe o fio da cor preta ali. Em cima e embaixo. Ó, e vai contornar bem assim que não apareça a costura. Bem certinho. Aqui assim. Só no meu tecido preto tem que pegar a costura. E aí E aqui a gente dá um retrocesso. Ó, daí fazer todos assim e já volto na estrada. Agora eu vou pôr uma moldurinha aqui. De cinco centímetros preto, pra combinar com a minha calcinha ali. E aqui eu acerto bem. Ó, essa pontinha eu deixo pra dentro daí. Essa faixa. Não sei se falei que tem cinco centímetros de largura. Agora eu vou passar uma costurinha aqui. E esse tecido preto é brinha. Aqui também é brinha. O resto é tudo tricolina. Agora eu passo uma costurinha aqui. Só pra segurar no lugar aqui. Daí eu vou fazer do outro lado igual esse aqui também. Agora eu vou colocar uma faixa aqui na ponta. Que aqui sobrou mais tecido. Mas daí o acabamento do lado vai cobrir ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu cortei um tecido de brim com seis centímetros de largura para fazer o acabamento. Daí aqui dos lados eu vou usar assim os dois dedos a mais, e daí isso aqui é o comprimento do tapete, agora tem que virar do avesso. Agora aqui eu vou dobrar esse tecido aqui no meio, mais uma vez sim. Aqui você está, meu amor. Aqui você está. Aqui você está. Mais uma costura do lado dessa primeira aqui. Ó, agora eu vou costurar esse da ponta aqui, ó. Aqui eu vou virar para baixo. Aqui você está. E aqui também vou virar para baixo. Bem retinho aqui. Aqui agora eu dobro no meio também, mais uma vez. Aqui eu vou virar para baixo. Aqui eu vou fazer uma costura também igual essa do lado aqui. Aqui ficou bem colorido, ó. Dá para fazer várias cores também. É, bem bonito. Mandar um beijo e um abraço para os inscritos aqui. Que a gente não está mandando para todos, porque não dá, porque é muita gente. A gente vai escolher um pouco por causa da gravação, assim. É. 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 É.